MÚSICA Eu estou muito feliz, eu acho que uma coisa que eu ainda não assimilei, acho que só vai acontecer no dia mesmo, quando a escola entrar, porque é muito gostoso estar aqui no ensaio, acho que vai ser muito gostoso no ensaio técnico, mas é só na hora que a gente sabe, o que uma rainha realmente sente, então eu ainda não sei. MÚSICA 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 Obrigado.